Música Olá, sejam super bem-vindos ao Feminíssima Casa de Lazer Eu não preciso nem dizer onde é que eu estou, eu estou aqui com o Wagner Na Divino Design, a Divino, que é esse colorido na vida da gente, não é, Wagner? Eu acho que dá pra dizer assim, porque a gente entra aqui tudo tão colorido, tão pra cima, tão alegre Que a gente tem vontade de ficar com a casa assim E hoje o Wagner vai nos mostrar coisas muito bacanas aqui na loja, não é? Então super condições e preços especiais em muitas poltronas e estofadas Pois é, o que temos hoje, Wagner? Vamos começar por essa aqui então Essa poltrona está sendo um sucesso E aí está o valor dela até para o pessoal conferir Deixa eu ver 880 880, vou sentar até para ver O conforto, porque a gente gosta de experimentar, ele é bem confortável Confortável, o que é bacana, Carmen O pessoal agora está vindo muito na procura de poltronas menores, né? Para conforto melhor nos espaços, então essa poltrona está sendo um sucesso E ela está muito boa, a pronta entrega Pronta entrega e também esse valor a gente consegue ainda encomendar em outras opções de tecido também Muito bom, hein, gente? Então, ó, fiquem de olho aqui, ó No preço, porque vale super a pena Todo mundo sabe que a Divino tem assim, ó, móveis para a gente fazer uma casa inteira quase, né? Sim Menos o dormitório, não é? A gente dá um jeito também Então, ó, vamos para cá Enquanto a gente vem vindo, a gente já gosta de ir mostrando as coisinhas que tem aqui na Divino Os objetos de decoração, porque a Divino tem muita coisa A Divino tem uma linha super especial também para casas de praia, não é? Sim Agora começa o pessoal se animar É, e vamos abrir um parênteses, olha, a casa de vocês na praia está linda Ah, que bom, obrigada Vocês não têm noção, mas também se a casa deles não pode ser linda Quem é que vai ser, não é? O que é que nós temos aqui, Drag? Um estofado de couro Que tá lindo Tá lindo Olha o valor dele Aí uma cor ótima, não é? Carmen Muito bom, gente Sabe por R$4.500, uma parceria direta com o fornecedor Baco para o estofado de couro Sim Nós conseguimos esse preço promocional com eles E ainda o diferencial dele é que além desse tom em avelã Ele pode ser no marrom, pode ser no preto e no beige também E assim, ó, gente, olhem a costura dele, como ela é bem aparente aqui Isso é super moderno, não é? Eu acho que deixa o sofá de couro assim com uma cara bem contemporânea Sim, uma coisa que eu quero mostrar no detalhe desse sofá é aqui do ladinho Vamos ver Olha as costuras laterais dele, que lindo Deixa eu dar uma espiada, porque eu gosto de ver... Ai, que lindo Que lindo, né? Muito lindo Super contemporâneo e retinho E muito confortável Confortável, né? Esse aqui é um sofá que ele abraça, né, Carla? Não, ele tá maravilhoso E por 4.500 sofás de couro Um sofá de couro Bom, né? É muito bom, não é bom Temos mais alguma coisa pra mostrar? Temos um sofá retrátil pra mostrar da casa de pedra Então vamos lá, vamos lá então E esse aqui só por esse valor Olhem o que é esse sofá, gente Maravilhoso, né? Um sofá de 2,50 metros Ele fica no valor de 4,480 Muito bom Também é um sofá que ainda pode escolher outros tecidos E o que é importante, pessoal Agora, no final do ano, o pessoal começa a pensar em arrumar a casa da praia Ah, com certeza Mas tem que pensar que a gente tem um prazinho aí também Que as férias das fábricas também começam em dezembro Então se você quer mudar... Eu acho que dia 15 de dezembro o pessoal já não recebe nenhum... 15 a 20, casa de pedra a gente ainda tem um diferencial Porque como é uma parceria muito forte Até o final do mês a gente entrega antes do Natal ainda Ah, então dá tempo, hein? E esses valores que tu está dando, Wagner São só à vista ou tem alguma... Todos esses produtos que nós vimos aqui Eles podem ser parcelados em até 6 vezes no cartão Pelo valor da promo Pelo amor de Deus Então é hora de vir correndo aqui pra Divino Design Que fica na Anitta Garibaldi, número 699 Com estacionamento São 3 andares de loja E tem muita coisa linda, gente Com preço muito bom, né? Tem outras promoções também, não é, Wagner? Sim, sim, o pessoal tem que vir conferir É isso aí Divino Design de segunda a sexta Das 10h às 19h E no sábado? Das 10h às 17h Queremos todo mundo aqui